MÚSICA 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 Vinda lá do céu, vestido de cor cinza, manto como neve, humilde e serena. MÚSICA 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 que ela nos pede conversão, viver o amor no dia a dia, que emana de Cristo Jesus. Minha Mãe Maria Roga a Deus por nós Pede ao Pai a salvação Pro mundo a paz e o perdão Pro mundo a paz e o perdão Pro mundo a paz e o perdão